E pra você que tá ligado no Pão de Vendas, tem estreia. E daquelas estreias que na verdade, sabe aquele bom filho que a casa torna? Então tem pra você Shopping de Linha Jaguaré, tem Valdir, que já ficou super famoso e tá de volta aí com a gente pra mostrar o que o Shopping de Linha Jaguaré cresceu, ampliou e tá oferecendo de bom pra quem tá ali do outro lado, né? Exatamente, Rita, ampliando, atendendo cada vez mais o público de Guarulhos, hoje com uma infinidade de produtos novos, com produtos oficiais de time. Inclusive aqui, ó, essa daqui é novidade pra caramba aqui no Shopping de Linha Jaguaré. Sabe o que é legal, gente? É porque eles vendem produtos oficiais. E aí, ó, tem 20 a 30% mais barato do que nas lojas, né, que vendem esses produtos. Então é pra você poder aproveitar. Você aí, ó, que é amante daquele seu time de futebol, vale muito a pena passar por aqui. Lembrando, né, que o Shopping de Linha Jaguaré são 36 anos vendendo linhas e lãs. E aí, eles ampliaram as atividades pra vender também pra vocês produtos oficiais. Tem aí, ó, toda a linha das Havaianas, inclusive dá pra customizar, né, Valdir? Com certeza. Temos todos os produtos de customização, todos eles. Tem curso também, né? Cursos, cursos. Você chega aqui, pede uma Havaiana, sai daqui com o pezinho lindo, toda customizada. Bem bacana pra você conferir. E ainda tem também, gente, mais de 40 modelos de toalhas plásticas, né, porque a gente sabe quanto é bacana e quanto é prático usar uma toalha dessa. Vai encontrar cama, mesa, banho, todos os produtos de linhas industriais. Tudo pra aviamentos também e tudo pra artesanato, sem contar os cursos também que tem por aqui, né? Também. Nesse setor de toalhas, Rita, nós temos passadeiras, passadeiras soft, passadeira de vinil. Temos toda a área de TNT também, tudo um preço também espetacular e uma variedade que é importante, essa variedade que é muito grande, 30, 40 modelos e cores, né? Então, hoje nós somos um dos maiores representantes de toalhas aqui em Guarulhos. Então, ó, é legal, é estreia no Pão de Vendas e é shopping de linha Jaguaré. Toda semana a gente vai passar por aqui pra mostrar pra você o quanto eles estão oferecendo coisa bacana. Então, eu já anoto o endereço aí, ó. Avenida Esperança. 345. Telefone pra quem quiser mais informações. 1-2-4-4-3-0-1-7-5. É shopping de linha Jaguaré, é em Guarulhos, é pra você, aproveita.